Oi, gente, eu sou a Raquel Lacerda da sua casa digital e hoje a gente está aqui, Recreio, Condomínio Rivera del Sol, num projeto super diferente. O construtor denominou de All Black. Esse é o nome dessa casa que eu vou mostrar pra vocês. 500 metros de área construída, 600 metros de LED. Enfim, 5 suítes e um diferencial. Temos vaga logo aqui na frente da casa, o que no condomínio não tem. Então, vamos embora pro vídeo pra mostrar os detalhes pra vocês. Vou iniciar por aqui pra vocês terem noção da fachada da casa, tá? É uma fachada pra lá diferente. Gente, ele fez esse conceito todo no preto justamente pra diferenciar das outras coisas, das outras casas do condomínio que tem um conceito mais tradicional. E agora sim, vou entrar com vocês e mostrar pra vocês o detalhe aqui da porta, véi. Uma porta de vidro duplo, tá vendo? E recheada com alumínio. Então, por ser uma porta pivotante, isso traz uma leveza enorme e não tem manutenção nessa porta, tá? A casa inteira é com sistema de touch, tá? E integrado também com Wi-Fi. A casa já tem Wi-Fi. Então, é fechadura eletrônica, toda ela no touch, no Wi-Fi. E iniciando por aqui, ó. Piso de 1,20 por 1,20, acetinado. Tá vendo? E aí, quando você vê a casa lá de fora, né, aquele conceito todo preto, e aqui dentro ele manteve uma cor escura na tinta, mas traz mais leveza, né, pelo tom do piso. E uma coisa importante pra eu falar é que esse vidro todo aqui da frente, aliás, não só esse, tá? Esse vidro, toda a lateral aqui da casa, é de vidro inteiro. Então, não tem recorte no vidro, ok? E os LED, gente? Festival de LED. A casa tem 600 metros de LED. Então, logo aqui, ó, na entrada, a gente tem esse lavabo com papel de parede alemão. Tá vendo? Mostra, Arthur, por favor. E continuando, meu tutu vai andando pra trás. A gente tem uma escada, tá vendo? Espinha de peixe. Também toda no acetinado. Os vidros também interiços. Tá vendo? O que ele pôde fazer de vidro sem recorte foi feito. E uma coisa que eu curto muito, eu sei que tem muita gente que gosta da cozinha, do conceito fechado, mas ele realmente levou a sério e fez um baita de um conceito americano aqui, ó. Criou essa bancada aqui, ó, pras principais refeições do dia a dia. Olha o tamanho dessa ilha. Uma cuba enorme. É... Cooktop com cinco bocas. Cooktop é gás, tá? Todos os elétricos domésticos estão aqui, tá? Os principais. Geladeira side by side. Arthur, chega pra trás. Máquina de lavar louça, tá bastante, mas ela é enorme. É aquela de 14 serviços. Toda em armário, está vendo? No preto. E tem essa torre de forno aqui. Esse forno é um de 90, forno grande, tá, gente? Ou seja, a casa é realmente uma decoração. Porque essa parte aqui de cozinha está pronta. Só trazer suas coisas e está tudo certo. E fez uma integração super bacana com a parte aqui do lazer, né? E do gourmet dele. Aqui tem um bancadão gourmet. Temos aqui também uma outra parte aqui com a cuba. Tem um cooktop aqui de indução. Logo aqui a gente tem a churrasqueira, tá vendo? A carvão. E, gente, fizemos... Temos aqui, ó, uma praça de fogo. Tá vendo? E bem integrada aqui com a piscina. E a piscina tem uma profundidade ótima. Então tem 1,55 de profundidade essa piscina. E ainda tem um deckzinho ali molhado. E ele acabou fazendo o deck nessa parte externa aqui completa, entendeu? E tem uma coisa também bem bacana, né? Porque esse tipo de condomínio, geralmente, você não tem nada embaixo. Você não tem quarto embaixo, suíte embaixo. Tudo fica pra cima. Mas ele fez uma suíte aqui com closet térrea. Então, pra quem tem uma pessoa idosa, pessoa que tem uma dificuldade com escada, você tem uma suíte aqui embaixo pra vizinha, tem que ter um quarto de hóspede. Temos uma suíte que eu vou mostrar agora pra vocês. Vem. Vou entrar aqui na suíte, ó. Tem um espaço bom aqui, tá? Cabe uma cama boa aqui. Não sei se uma king. Não sei. Estou na dúvida. Mas uma queen, facilmente. E aí, pra cá, você tem esse espaço aqui que ele fez, né? Que é um closet. E aqui, atrás do Arthur, tá o banheiro que ele vai mostrar agora. Roda, Arthur. Saindo aqui da suíte, gente, vou mostrar pra vocês a parte de lavanderia. Que tá bem apartada lá da cozinha, né? Porque, enfim, é uma cozinha que faz parte até da decoração da casa. Não fazia sentido ter logo em seguida uma lavanderia. Aqui, ó, antes de entrar na lavanderia, você tem um banheiro, tá vendo um lavabo. E a lavanderia fechadinha. Boa, tá, gente? Olha o tamanho. A casa acabou de ficar pronta. Então, a gente... Não tem jeito. Ainda tem coisas da obra. Mas eu quis fazer logo esse vídeo porque eu acho que essa casa super merece um trabalho. Então, temos um espaço aqui muito bom pra lavanderia ir apartado completamente da casa. E agora, vambora pro segundo andar. Aqui, ó, a chegada da escada, tá? Vou mostrar pra vocês. Primeiro, essas duas suítes aqui. Vou entrar nessa primeira. Todas as suítes, ele fez um closet. Então, esse espaço que vocês estão vendo aqui, ele é realmente só pra parte de dormir. E aqui, o Arthur vai entrar com vocês pra mostrar o closet e o banheiro da suíte. Mostra, Arthur. E aí, ó, saindo aqui, ó, do closet, tá vendo? Você tem essa porta aqui que tem uma varanda. E essa varanda, ela vai até ali atrás na casa e divide com essa outra suíte que tá aqui. Entrando aqui na segunda suíte, também parte de dormir. A gente vem pra cá, ó. Tem o closet e o banheiro. Saindo dessas duas, vou pra terceira suíte. Ou seja, mostrei pra vocês uma suíte no primeiro pavimento e agora eu tô mostrando três aqui no segundo pavimento e a outra tá em cima. Já, já eu mostro. Quarto bom, tá? Tamanho muito bom de quarto. E aqui, a gente tem o closet, tá vendo? Tá separado do banheiro. O banheiro tá na outra extremidade. Arthur vai mostrar o closet e, em seguida, mostra o banheiro. E, gente, banheiro bom, tá? Duas cubas, tá vendo? Esculpidas. Dois chuveirois. O banheiro é um box bem grande. O banheiro tem um tamanho excelente e ele otimizou o espaço, ó, com porta de correr. E esse quarto aqui, essa suíte tem uma posse porque ele tem um varandão que eu amei. E esse varandão, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Além de ter esse espaço super legal que você faz um outro ambiente aqui, né, pra tua suíte, você tem a visão aqui do pé direito duplo da sala. Então, é bem bacana. E aqui também, tá? Vidro inteiro. Então, não tem recorte no vidro, tá? Então, te dá um outro ambiente aqui. Fica um charme, hein? Tem um coração bacana aqui. E agora, vamos lá pra cima que eu vou te mostrar o último suíte, velho. Terceiro pavimento, gente, ó. Chegada da escada logo aqui. Tá vendo? Gente, tem aqui uma copa que já tem também um cooktop aqui de duas bocas de indução. Então, você tem todo um suporte, né, aqui pro terceiro pavimento. E aí, integrado com essa sala aqui que você pode criar aquilo que você quiser, um ambiente de TV. ou então, um mega de um estar aqui mesmo. Traz uma churrasqueira americana, coloca aqui nesse aterração. Gente, olha esse pergolado. Foi feito sob balanço, tá vendo? Tá bem bonito. Pegando toda a extensão aqui, né? Toda a extensão da casa. E aqui, ó, te dá uma vista... Uma coisa que eu não falei pra vocês é que essa casa, ela já tá um metro acima de todas as outras. Por que que ele fez isso? Por conta de privacidade, por conta da umidade do terreno. Então, ele levou a casa. Então, hoje, eu acho, se eu não me engano, se eu não estiver falando, né, uma atrocidade, mas acho que é a casa mais alta do condomínio. Por conta dessa subida que ele fez aí de um metro, né, mediante o chão. O terreno normal, a caixa de rua. E aí, ó, esse aterração todo aqui. E aqui, gente, tem a outra suíte. Arthur vai andando de costas. Também tem um espaço bacana, tá vendo, de quarto. Tem uma outra varanda aqui, privativa da suíte, ok? E aqui, ó, o banheiro. Então, na realidade, você tem cinco suítes, sendo que você tem duas suítes master. Aquela que eu mostrei, com as duas cubas esculpidas, dois chuveirões, e essa aqui, ó. E aqui ele manteve, tá vendo, o conceito do black. Então, pia grande, esculpida, duas cubas, um sanitário lindíssimo, de linha black também. E olha que delícia essa banheira, com esses dois chuveirões, e esse deck de madeira. Mostra a tua. E é isso, gente. Quero super agradecer você que ficou até agora. Filmamos a noite pra poder mostrar pra vocês essa explosão de iluminação que tem a sua casa. E pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, que é muito importante pro nosso trabalho. Comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais, arroba sua casa digital no Instagram, sua casa digital no TikTok, e vou encerrar aqui, pedindo que você entre em contato com a gente, cata nosso telefone aqui, agenda uma visita, porque nós temos todas as casas da região pra te mostrar. O meu melhor! Muito obrigada, e vambora pro próximo!